Gente, o pecuarista teve um animal e... não, calma aí. Ele teve um animal de 14 arrobas, não é um bicho pequeno, abatido dentro da propriedade dele, hein, Jean? Compareceu a delegacia de polícia por volta das 9 horas e 27 minutos de ontem o pecuarista de 65 anos informando que teve uma vaca da raça Nelore com cerca de 14 arrobas abatida em sua propriedade rural. Localizada na BR-158, o fato teria ocorrido na noite de sexta-feira para amanhã de sábado. No local, ficou apenas as vísceras, ali a buchada do animal. A vítima constatou que havia marcas de pneus de uma caminhonete, onde o animal foi abatido fica próximo à cerca, nas proximidades da estrada que corta a fazenda, que passa por dentro da propriedade. A vítima acredita que a ação seja de pessoas que conhecem a região, uma vez que escolheu um dos seus animais mais gordos. Disse ainda que só na região, entre ele e seus vizinhos, dia de fazenda, já é o quarto animal a ser abatido nessas condições. Assim, ele procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Obrigado. Obrigado.